Copos.com, você já sabe, é presente com preço, é atacado, mas combinei com o Jacky, hoje vai ser diferente. Convido você que tá em casa, ficar 5 minutos com a gente, passeando pela loja inteira, né, Jean? Isso aí, vamos conhecer um pouco a Copos.com, são mais de mil metros quadrados de loja, a gente vai tentar mostrar pra você a variedade que tem aqui. Exatamente, a gente vai passeando, vou escolhendo os itens, ele também, vai ser um negócio bem extrovertido, fica com a gente. São 5 minutos de Copos.com com essa mesa maravilhosa. Essa mesa, tudo que você tá vendo na mesa, você vai encontrar aqui na Copos.com, Adilson. São pratos, copos, taças, jogo americano, enfim, tudo, 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 talheres, vasos, decorativos, as flores, tudo, tudo, num super preço. E prato, essa aqui é a coleção portuguesa, várias cores, chegou com tudo, né, Jean? Chegou com tudo, a cor, esse azul cobalto é maravilhoso e uma peça que não pode faltar, que são essas cores brancas, né? A partir de R$29,90, a cinza também, agora R$22,90. Olha, de R$29,90 por R$22,90. E o sobremesa R$19,90. Lembrando que, ó, que essa cor tá maravilhosa, você pode pagar em 10 vezes. Se você quer pagar 10 de R$1,99, pode, a loja inteira é uma promoção incrível, aí tem um festival de vidros, venha conhecer. São mais de 300 itens que eu tenho aqui em vidro e também tem promoção pra variar. Olha esse prato, que bonito. Olha que show. De R$59,90 por R$39,90, pode pagar 10 de R$3,99. Seis bols, seis bols por R$19,90. É barato demais, é que opção até pra você decorar, fazer um negócio legal pro dia dos namorados. Dá pra fazer um castiçal, né, colocar aquela balinha. Fica lindo, Jean. Fica um show. Quero que você me mostre agora um pouco aqui, olha, porque é uma variedade, não tem cílios pra cozinha. Uma maravilha, só 300 itens aí pra facilitar seu dia a dia na cozinha. Ó, exemplo, pra não riscar aquela panela que você tem um show do adenado, olha só essa colher aqui. Em bambu, que show. Em bambu, só R$9,90, Jean. Só R$9,90. Que legal. Ah, isso aqui é aquele medidor. Esses medidores são incríveis. Incríveis. Seis peças pra você guardar, fica fácil, só, deixa eu ver, vamos ver. R$12,90, Jean. É, aqui é copos.com, é tudo muito barato. É isso, são mais de 10 mil itens, mais de mil metros quadrados de loja. E olha, aqui são as peças de vidro. Pra decorar, né? Olha a variedade. Tem vidro e cristal em color aí a partir de R$14,90 solitário. Lindo, lindo, lindo. Não vai dar só aquela florzinha pra namorada, né, Adilson? Não, tem que botar no cajinho. Vamos passeando pela loja, vem cá. São cinco minutos conhecendo a copos.com com a gente. Esse é o centro de mesa turco, né? Achei essa peça maravilhosa. Essa peça é maravilhosa. O Adilson já falou dez vezes dela hoje. Ah, eu acho que eu vou levar ela hoje. Pode pagar em 10, hein, Adilson? Pode pagar em 10. R$199,90, R$10,19 e R$99, uma peça linda como essa. Agora, vamos mostrar um pouco dos copos da H-Martin que eu tenho aqui, que é uma variedade incrível. Você sabe que eu tenho uma parceria com a H-Martin fabulosa. Meu preço é o melhor do mercado. É o melhor. E chegou bastante peças, como os conjuntos também. Olha isso aqui, ó. Com seis peças. Seis peças. Só R$69,90. E paga em dez vezes. E paga em dez vezes. Quer comprar, Vú? Eu só adorei esse aqui, ó, pra fazer aquela caipirinha, sabe que eu gosto dela? Só R$4,90, fantástico. Vários modelos pra você escolher. Parceria incrível. Feijoada chegou, hein? Já, nesse inverno vai bem, não vai? Vai muito bem. Eu adoro, né? Olha só aqui, ó, pra você dividir os porquinhos, ó, só R$22,90. Tem marrom, tem branco demais. E você tá também em promoção. Cristal é fantástico. Cristal boêmia. O melhor preço do mercado você vai encontrar aqui. R$99,90 a caixa com seis taças, 450 ml. R$99,90. A caixa R$10,99,99. R$10,99. Olha que passeio gostoso que você tá fazendo. Vamos lá agora pro Dia dos Namorados. Vem cá, Camila Kepler. Mostra um pouquinho do Murano, Adilson. Mostra o Murano. Murano, incrível. Olha a questão de Murano aqui, pô. E tem peças bem baratas em Murano. Maravilhosas, né? E super exclusivas. A gente vai pedindo licença, vai passeando pela loja assim mesmo. Vem cá, vem chegando. Lembrando que o estacionamento, gente, é aqui na porta, tá? De domingo a domingo, tudo em dez vezes. Dia dos Namorados, um kit mais é o que o outro. Fundir. Ah, maravilhoso. R$10,99,90. Você gostou desse conjunto aqui que eu tava gravando? R$179,90. Super charmoso, né? Super charmoso. Vamos dar a volta toda aqui. Tem mais corredores pra você conhecer. São mil metros quadrados. Lembrando que aqui você encontra também, pra facilitar a sua vida, um corredor completo. Isso aqui pra picar alho, cebola, fazer vinagrete. Só R$29,90. Bacana. Peças aqui pra colocar rola, que eu adoro, você sabe. Tem que ser bem grande a minha. Maravilhosa. A tua tem que ser a primeira lá, né? É enorme. Olha essa peça que legal. Olha que show. Só R$32,90. Tem a molheira também. Olha que graça isso aqui. Várias cores de R$9,90 por R$6,90. Uma grande variedade. Vamos caminhando, já. Tem as travessas aqui também que você vai encontrar. Uma grande variedade. Xícaras de café, xícaras de chá. Olha a variedade de prato. Olha as cores, decorações aqui. Muito legal. Xícara de chá e café com pires, ó. A partir de R$14,90. A partir de R$14,90 pra chá R$19,90. Dá super em alta. Isso aí. A linha branca. E lembrando que tem as flores também. Flores também tem aqui. E talheres. Olha a variedade de talheres avulsos que você vai comprar. O kit com seis peças aqui. Esse tá super na moda. Kit com seis peças. Esse é o modelo do momento, né? É o modelo do momento. R$49,90 o kit com seis peças, tá bom? R$49,90. Pague 10 vezes também, hein, Adilson? Nadir Figueiredo num super preço também. Isso, pra você que tem bar, restaurante. Anote o endereço. Rua Costa Blicomenale, número 21, cede a 30 e meio da Raposo Tavares. Vem pra cá e aproveite. De domingo a domingo, copos.com. Tudo em dez vezes. Gostou do passeio? Então agora vem você passear aqui. Vem pra cá. Vem pra cá.